E aí Porra, eu tô numa ressaca Ai, Rani, falei pra você não beber tanto ontem Não bebi tanto assim Aham, vai dizer que não comeu pra caramba Não comeu quase nada Tá bom, amorzinho, então vamos fazer o seguinte? Vamos comer e malhar rapidinho que o Marombardo já tá esperando a gente? Oi Não adem você de novo fugindo da malhação E aí, você não vai? Vou não Aham O que eu quiser Eu só ligo pra beber O que eu quiser Eu como, como, como Eu sem parar Eu bebo, bebo, bebo Até me acabar Eu como tudo mesmo, não tô nem aí Eu como mais fritura Pra ficar de boa Eu sempre fui assim Comigo ninguém pode Eu sem parar De aço Eu sou um super herói Eu como, 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 como Eu quebo Eu não se estudo Meu corpo é de aço Eu sou um super herói Eu como e bebo Eu bebo, bebo, bebo Até me acabar Que a mulher tem que aguentar Tenho pena da coitada Geração Bola, bola Geração Bola, bola Geração Bola, bola Na moral, garoto novo Vai se enganar até quando? Muda Bora! Bola 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 Bola